Cara, primeiro vídeo aqui do canal, tô muito feliz, mano, porque eu vou reagir, eu gosto pra caralho, tá ligado? Então, vamos lá, mano, primeiro vídeo aqui do canal, se você estiver vendo esse vídeo aí, se você é fã do Dereck, deixa o like aí e se inscreve, que aqui vai ter muito vídeo, principalmente do Dereck, mano, muito, tipo, muito mesmo, tá ligado? A gente vai reagir aí, muita coisa, qualquer coisa que você quiser que eu reaja aí, comenta aqui, óbvio, tem que ser pica, tem que ser bom, né? E a gente vai reagir aqui, mano, beleza? Desculpa a bagunça aí, desculpa essa luz aqui, que eu tô organizando tudo aqui, vai chegar o fundo verde aí, e vai tá tudo organizadinho aí, beleza? Mas hoje a gente vai reagir aqui, Dereck, classe executiva, ó, vou mentir que eu não ouvi essa música? Nem fudei, porque eu sou fã do Dereck, então eu já ouvi ela um bilhão de vezes, mas, como é pro canal, né? Ah, vamos reagir aqui, né? Vamos ver como é que tá... Isso é a música de pé a cabeça, mano, mas beleza, vamos reagir aqui, Dereck, classe executiva, mano. Bora, bora, menor, bora, bora, bora. Eu não aguento mais usar droga. Eu não aguento mais usar droga. Uh! Uh! Oh! 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 Afeta! Assim ficou lá pra lá! Mas a p******a é que ele tá muito emocionada! E aí você? Eu coloco esses negos eles fazem uma custa people eu coloco esses nego delis fazer uma BBC bad as bitch can automata na bolha THIS FORмотрите com oобto it's a federation F-F-Fileiro do Segui trouva é o cocura Barra as bitch que é tomata para dure Tipo o ex na essa barga ta com foco Essa badinha ela melhora que a is winnow Tô vazando porque agora tem um golpe Caça sem curtir uma porque nego trabalhou Ehhhh Aproveitaram essa merda de respira Tipo caro, achei que ela que é saquinho Banda a locais que na emprata morroim Fura o raciço, foda se fosse Beca Regra cor aceita mas vai ter um preto rico Negra ou é não bem Negra ou é não bem Vai ficar pegada que não cola tararim Tipo uma empresa nego, to fazendo faixa Tipo uma droga esse bicho tá na caixa Coi que foi com a spit da mala Ela me olha e já quer sentar de graça Essa print é low size Esse design cê não vai Já não sai Esse design cê não vai Já não sai Esse design cê não vai Porque esse bicho morreu e como faz Esse clipe é muito maluco Esse clipe é muito foda Mano Uma coisa que o editor A única coisa que me incomoda pra cacete Nesse clipe é essa aqui mano Que o editor federais eu sei que estão Na minha loucura Que pariu editor Que pariu editor Mas releva isso aqui hein É procura editor É procura Mas beleza vamos lá Paras bicho Que pariu Que pariu Que pariu Mano fora isso Pua o pico tá muito pico Marreta Eu sei que não é pra rimar Cara mais negrão do mundo apareceu ali Foda-se Pica 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 Mano Vídeo muito forte Eu não vou ter nem o que falar mano Eu já sei se essas músicas decoradas do Dereck Eu não sei que seja um lançamento mano Tipo ele lançou uma ontem que eu vou lançar agora É o que eu lembrei mano Eu vou fazer um react agora dessa música Tipo Veja a música mano Tá aqui no link aqui Abaixo Não sei nem o que falar aqui Que eu tô meio... Acordei agora o link da música Tá aqui abaixo Vocês vão lá e reagem mano Essa música Faz o que vocês quiserem mano Ouve essa música Foda-se Essa música é muito pico Valeu mano é nóis Se inscreve no canal aí Tamo junto Bom é o primeiro vídeo Eu não sei o que falar Foda-se É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Inclusive é do Dereck também